Rádio Mania ao vivo, Tiaguinho Rádio Mania Especial Diferente, toda vez que eu penso em você Ah, 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 te vejo nos meus sonhos tão carente, tão carente Por que você não cola pro meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer Pare de dizer, tá tudo errado Vem chamar você, seu namorado O resto do destino é quente Sorria, Rádio Mania, bora! Sorria que eu estou te filmando Sorria, o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Vocês! Oh, oh, oh! Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Não quero ver você tão triste assim Sorria, sorria Sorria, sorria Sorria que eu estou te filmando O meu coração tá gravando O meu coração tá gravando O meu coração tá gravando Coração tá gravando E dentro de mim Dentro de mim Oh, 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 oh! Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Pra me ver feliz, me ver sorrindo É só vocês continuarem cantando Esses dias que estão cantando aí, tá bom? Vambora! Ó! Essa aqui Essa aqui é o seguinte Se alguém te perguntar se você é romântico Um dia você responde que você cresceu Ouvindo Raça Negra Raça Negra Olha só você Depois de me perder Veja só você Pena Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Pena Pena Hoje é você Hoje é você que está sofrendo Hoje sou eu Hoje sou eu Que não te quer Papo de mulher independente O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Sonhos que sonhei Recordar é viver Isso não se faz Você jogou fora Minha Minha ilusão Louca paixão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Hoje é você Hoje é você Quem está sofrendo Amor Hoje sou eu Quem não te quer Isso não deu valor O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer Se quiser Deixa eu ver você Você jogou fora O amor que eu te dei Rádio Mania e seu antenô Max Williams Sonhos que sonhei Mais conhecido como gordinho Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Lindo Você jogou fora O amor que eu te dei O amor que eu te dei Sonhos Sonhos que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Obrigado E aí Eu vou te dar E aí Eu vou te dar